Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, hoje a gente vim trazer os caras aqui numa lenda Você queria conhecer lenda hoje, não queria? Sim O outro também queria né, mas olha o jeito que ele quer conhecer lenda Vem cá gordinho Galera, vim trazer eles aqui em mais uma lenda, um local aqui abandonado Tem muita trilha pra cá, cara, tem lagoa pra lá, tem trilha pra lá Cara, essa casa aqui é muito esquisita Eu chamo ela a casa do gibi, sabe por quê? A parede é cheia de gibi, assim, de foto colada nela Eu não sei o certo que era isso Era uma casa, casa moradia, será que? Era uma casa moradia Grande né? Vamos lá pra conhecer? A casa era um meio do estilo que eu gosto, cara, tudo varandado Muito da hora né? Agora essas trilhas aí, ó, faz saber né? Galera, já fortalece o like, se inscreve no canal se você não for inscrito E bora lá, entrar dentro da casa do gibi Estão preparados pra conhecer a casa do gibi? Pô, primeira vez que eu vim aqui, eu passei várias vezes aqui e não sabia hein Sério? Sério Vamos lá Vamos lá, vamos dar uma olhada ainda Cara, ó, tinha janela quando eu vim aqui, ó, já saqueava Já levaram? Já levaram É o que? É o que? Vem aí Parece um dia na balada, né? Então, não sei o certo que era aqui não Era uma casa acho que de moradia, mas depois eu não sei se... Ó, tá vendo a gente que as paredes? Sim Ah, mas tinha muita... Muita revista, tá vendo? Sim Esquisito, né galera? Parece uma boate, pô Estranha, hein? Você acha que poderia ser o que? Uma boate Uma cama pra um sofá E esses números ali, quer dizer, seis, seis, sete, nota bem inteiro, ali vem o senhor da besta O que é isso daqui? Meia, 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 meia Não, não sei o que é isso aí, do cara Não, não conhecia, cara Aqui, antigamente, tinha um sofá Pô, olha essa parede aqui, cara Que cheguei Olha que parede, cegílios Parece que passaram bosta Parece que passaram alguma barra ou alguma coisa Caraca Esquisito, né? Pode deixar que você... Já foi no o em cima? Não Na parte do meu no fundo, não Esquisito, né? Posso ter que eu sair de novo no ambiente Ó E tu sai de algum lugar? É Sai de algum lugar? Cara, e essa casa aqui Que é uma barra do dono, né? Tchau Tchau, deixa de conforto Pra mim, tá cheio de repelinho Pega, pega essa capa Pô, já pega pra mim Já pega pra mim O repelente Já Tá, legal Pô, deixa eu ver Vou gravar um negócio aí O que é isso? O que é isso? Camisinha? Cor de cobre? Cor de cobre Cor de cobre Cor de cobre Esse cara O lado Dá pra ver o bagulho louco aqui O outro aqui, mano Tipo de... Sei lá Ah, esse deve ser limpa a boca Não tem como subir lá em cima Na parte de cima Ah, eu não sei, cara Por onde sobe Só se for por... Pular o telhado Sei lá Mas é uma casa bonita Tem alguma coisa lá, cara Tá vendo? Negócio branco lá Sim Uma casa bonita, hein, viu? Bonita, né? Sim E aí Dá um local que dá pra mim investigar, né? Dá pra mim a noite Eu acho que tem gente morando aqui a noite Você acha que pode ter gente dormindo aqui a noite? Fogo ali Eu acho que o usuário de droga tem aqui, cara Pode ser Será que não? Pode ser E a casa inteira... Porra, olha a vista, né, bicha Bonito, né? Beleza Manta ali Top demais, né? Ó, lagona O que foi? Ele ligou o carro? Ligou Ah, não Eu acho que pode destravar alguma coisa Acho que pode destravar Tá sentado, ó Deve estar passando o epelente O que foi, Thiago? Acho que é pode destravar o carro Ele vai doar nós, velho Então vai Eu tô aqui Aguenta aqui com o jefe Ele tá aí, não Ele tá indo embora Tá indo embora, Thiago Ó, Thiago Não, peraí, Lomba Filha da mãe, cara Cara, não acredito, Thiago Ah, você tá nessa, ó Você tá junto? Ah, por que você não tá gravando? Foi embora Foi embora mesmo Liga pra ele Pode ligar pra ele aí Hã? Focou uma bomba Do meu amigo, sei lá Foi pneu de caminhão Da rodovia Vai contar com ele Se eu tô aqui com vocês Quando a rodovia Deixou a cura comigo Eu acho que tá corbada Eu acho que o boto Também sabe vir dessa Olha lá, ele tá vindo, ó Tá vindo nada Tá vindo? Tá Taca uma foto de pau nele Acerta ele agora Fica da mãe Sai daí, gringos atrás Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí Ele é louco, velho É não, ele joga aí E agora, Thiago? Dá um jeito aí, boto Dá um jeito, filho Vai lá Pra trás dele lá Que pega ele Ah, boa Ele pegou vocês assim Pegou vocês assim Tamo longe da cidade Tchau Se for pra mim andando Aí tamo lascado O boto sabia disso aí, tá? Eu acho que o boto sabia Você acha que ele sabia? Ele tá muito tranquilo, ó Ah, vai saber onde Esse infeliz foi? Agora foi embora Sumiu Sumiu Ah, velho Que piada da mãe, cara Pode falar pro boto Pedir um Uber pra nós Tá longe pra caramba Vamos pagar o Uber, tá? Você vai pagar o Uber? Nem carteira eu tenho aqui É ele que tá buzinando? Olha lá Ah, tá lá em cima Tá buzinando lá Vem aqui, rapaz Vem aqui Olha lá Vem aqui Olha que sacana, velho Vou pegar repelente O boto tá super de longo Ah, boto, você vai na caminhada Tem ali que você tem Atrás de mim, cara Ah, o que quer dizer? Eu sei que você está aqui armando Ele vai pegar Com os calcinhos e vai partir O boto sabia disso aí Só que não deu certo Ele se não ficou junto com nós Agora também É Não tem problema Vai com a caralhada Vai esperar o seguinte Olha ele vir Mano, sério Vamos pra lá Olha lá Ele tá vindo Eu tava de armada Mas o que que? Vou querer ir pra lá Vamos, eu vou pra lá Mano, não vai depolar do seu boto não Vai ficar juntinho do seu Você tem que ficar Vamos lá, vamos lá Pegue ele, pegue ele Pegue ele, pegue ele Eu vou pra lá Ele tá vindo, ele tá vindo Será? Será que tem coisa de atropelar? Será? Ela é meio doida, Thiago Vai virando de novo Pega, pega, pega Ô lomba, para a lomba Cuidado, chão, cuidado Cuidado, chão Agora eu fiquei pra trás Corre Ó, o boto entrou O boto entrou Não Espera aí Sobrou pra mim agora Espera E agora? Nasquei Fila, sobrou pra mim Vem, terceiro, terceiro Ó, curta lá Acho que o Thiago conseguiu Pegar o piloto Olha lá O Thiago tá brigando com eles lá Olha lá Tô tirando o Thiago dentro do carro Tô tirando o Thiago Espera aí, Thiago Vou te ajudar Olha lá, tô brigando com o Thiago Estou saindo do carro Olha lá O Thiago entrou Ah, lomba Você nem paga, tá? É Eles iam me jogar pra fora Eu vi Eu vi Eu vi Agora eu vi Eles iam atrás Eu tentando te chamar ali Que lá eu vi O boto sozinho Eu tava tentando sair Eu ia Tentei Fiscar o boto Morreu, filho? Nossa, tô morto Olha onde que eu vi Não tô rindo Ó, você tá lascado, tá? E o senhor também, tá? Quem começou isso aí? Vocês dois é dois bandidinhos Quem começou foi eles lá na lenda do milhares Não, vocês começaram com o cofre Não Não vem, não? Não vem com o cofre E cofre? Que cofre? Foi sim Cara, eu tentei Eu tentei buscar o boto Galera, vou finalizar por aqui Morri Agora Os dois que vai pagar a coca Com gelo de mão pra mim Vai pagar o mão Porque eu tô Morte Esquece de deixar o like Se inscreve no canal Mas ele não saiu de... E o que vai pagar a coca E o que vai pagar a coca